Não dá mais pra te ver partir, é hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vez em quando Eu sei que enquanto extravive você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro Isso é assim